As contas de energia elétrica estão com a bandeira verde agora em janeiro, mas isso não significa que as pessoas não precisem economizar, afinal, gastar menos energia protege o bolso e muitas vezes a gente está jogando dinheiro fora, está indo pela fiação, pelo poste, não vou falar jogando pelo ralo, mas está indo pelo poste embora, porque você está gastando energia, muitas vezes a pessoa fica lá no ambiente, está iluminado, aí sai, nem apaga, e aí está gastando energia desnecessariamente. Vamos falar com o Joca? Ô Joca, e aí, tudo bem? Esse já é o 21º mês sem cobrança extra, como é que isso é possível, hein Joca? Olá Sandra, é isso mesmo, esse já é desde abril de 2022, que a ANEEL mantém essa tarifa, essa bandeira verde, que são três bandeiras, desde 2015 a agência reguladora estipulou três bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha, que é o custo do sistema integrado nacional para gerar energia para os consumidores. E aquela lei antiga da oferta e da demanda, quanto mais gente consumir e menos energia disponível, mais caro fica a energia no bolso do consumidor, no bolso da gente. Por isso que é importante as pessoas estarem sempre ligadas, né? Aliás, desligar quando não estiver usando. Mas de fato, agora é o mais um mês que a bandeira verde, que é a bandeira que não tem custos extras, está em vigência para os consumidores de todo o país. Mas isso não significa que a gente quer gastar além da conta, né? A gente quer utilizar, usar, enfim, todos os aparelhos elétricos na medida do necessário. Por isso que é importante as pessoas ficarem ligadas ali, quem tem filhos em casa, orientar para a hora que não estiver no ambiente, desligar a luz, enfim, tudo isso. Porque mesmo que a tarifa seja a bandeira verde, que é a tarifa sem custos extras, ainda assim o custo de energia é alto. E a gente sabe também que os recursos naturais, né? O Brasil, que é dependente na sua maior parte da geração de energia por parte de hidrelétricas, então quando falta chuva, como é o caso, a gente pode correr o risco de gastar demais e acabar deixando a tarifa verde, indo para uma tarifa mais cara como a amarela, ou a mais cara de todas, que é a vermelha. Por isso que é importante a consciência de todos e utilizar na medida do necessário para que não falte e para que não fique mais cara no gosto de todo mundo, né, Sander? É, até porque nós estamos aí no verão, mas a primavera também foi muito quente. Aí o uso do ar-condicionado, dos ventiladores, daquele banho gostoso, né? Isso daí acabou para muitas pessoas aumentando a conta. Agora, você está com um especialista aí? Quais são as dicas que ele tem para a gente para economizar? Quais são os vilões dentro de uma casa, dentro de uma empresa, hein, Joca? Sim, estou sim, Sander. Estou aqui com o Marcos, ele que é da CPFL Paulista, que é a concessionária que administra aqui em Arassatuba, que vai nos dar algumas dicas, porque são pequenas atitudes, né, escolhas corretas de aparelho, enfim, alguns hábitos ali que podem fazer toda a diferença, né, Marcos? Corretamente. Um dos exemplos é a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. A CPFL recomenda, dá a dica de que comprem aparelhos modelo inverter, que tem uma redução aproximada de 40% na economia de energia, onde o ar-condicionado tem em torno de 15% reflexo na conta de energia. Marcos, outra coisa importante, né? Aqui na nossa região é muito quente. Normalmente, os fabricantes, eles dão orientação, por exemplo, a cada X metros quadrados de ambiente, X é a quantidade do BTU ali do aparelho de ar-condicionado. Por que é tão importante dimensionar de forma correta? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, esse aqui tá mais barato, mas o mais barato pode ser mais caro depois, né? Corretamente. Justamente esse dimensionamento pra que o consumidor, ele tenha o melhor aproveitamento do equipamento. Então é imprescindível que ele contrate um eletricista que é qualificado pra verificar as instalações elétricas internas, a rede interna da residência, pra poder receber esse novo equipamento. Bem como nós recomendamos que ele também contate a concessionária pra fazer a avaliação da rede da concessionária pra verificar a capacidade da rede pra absorver essa nova demanda desse novo equipamento. E esta avaliação não tem custo algum para o cliente. Perfeito. Além dessas dicas, o Marcos tava falando com a gente, Sandra, da importância das pessoas colocarem o aparelho, né? O chuveiro elétrico no modo verão. E a gente vai dar só mais uma dica aqui pra vocês com relação à geladeira, que é um outro item, né? Um eletrodoméstico que a gente deixa ligado 24 horas. E qual que é o ponto de observação? Então, a observação nas geladeiras é a questão da borracha de vedação das portas. Verificar se ela não tem rachadura, se ela não está já enrijecida. Então, há a necessidade de uma manutenção melhor na geladeira. E também não utilizar o fundo da geladeira, as costas da geladeira, pra secar roupa e secagem de tênis também. Essas são algumas dicas, então. E lembrando, principalmente, né? Como tá muito quente, na hora de escolher aí o aparelho de ar-condicionado, que é o que tá todo mundo buscando, essa questão do dimensionamento. Além da questão do chuveiro e da geladeira, e eu tô aqui com o proprietário dessa casa, o Rony, que fez um outro investimento também, que ajuda muito na economia, né, Rony? Aqui, o que você optou? Aqui, a gente optou por colocar energia fotovoltaica, fizemos uma análise de consumo e colocamos as placas. Mas, mesmo assim, a gente fica de olho no gasto mensal. A economia é muito grande, mas a gente fez um controle de gastos pra não ultrapassar o que a gente contratou. Porque a gente gera, mas também consome energia. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Perfeito, Sandro. Bom, economia nunca é demais, né? Estão em algumas dicas pra todo mundo poder passar esse verão, esse calorão todo, de forma confortável, mas também econômica. Com certeza. E a gente tem que economizar na energia elétrica pra pagar outras contas também que estão chegando por aí, né? Muito obrigado, Joca, pelas informações.